Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Na manhã desta quarta-feira, o governador José Ivo Sartori concedeu uma entrevista coletiva à imprensa no Palácio Piratini. Ele falou sobre as dificuldades enfrentadas em 2015, os projetos aprovados na Assembleia e agradeceu a sociedade gaúcha. Foi um ano de muitos desafios, um ano de muitas dificuldades, um ano de muitas situações, mas tenho certeza também que a gente construiu pelo menos, ou plantamos, melhor dizendo, pequenas sementes de mudança e de transformação da estrutura do estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que as transformações que foram aprovadas, já legislativamente, são importantes instrumentos que vão fazer história na vida administrativa do estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que dois exemplos nós poderíamos usar como característicos dessa situação. Primeiro, é o da Previdência Complementar, já aprovada há mais tempo. A segunda, é a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, que acredito eu, generosamente, foi construída por todos nós, com paciência, com muita tolerância. Tenho certeza que isto não é contra nenhum servidor, nem a nenhum poder. É uma caminhada que significa a construção de um futuro diferente e de um futuro que possa ser identificado como histórico. Sempre tive convicção e a certeza de que o Rio Grande é muito maior do que todas as nossas diferenças. E isso nós temos que construir com muita unidade, com muita participação efetiva de todos vocês, da comunidade gaúcha, da informação positiva, de tudo que pode ser feito. Sabemos que pequenos passos foram sendo dados e vamos continuar na mesma caminhada, fazendo as transformações e as mudanças que são necessárias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho